A CIDADE NO BRASIL Com mais de 5 décadas de história, o CDB se destaca por ser uma instituição que preza pela inovação e pelo compromisso social. E na noite da premiação Mérito Logista 2016, não foi diferente, ganhando pela quinta vez o troféu na categoria Educação e Cultura Universidades. Nós estamos muito felizes porque agora a gente pode dizer que nós somos penta, né? E isso nos enche o coração e também nos responsabiliza, porque cada vez mais nós somos inovadores e comprometidos com a qualidade, comprometidos em, de fato, fazer com que cada vez mais um mundo melhor possa nascer. A CIDADE NO BRASIL